Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bom dia e boa tarde para quem vai estar chegando aqui depois na live. Oh, gente, como é bom demais vir aqui trazendo conteúdo profissionais maravilhosos para nos edificar, para nos levantar. Nossa, eu amo, amo poder ter essa oportunidade. Já vou pedindo aqui para vocês, convide os amigos porque a live de hoje, olha, poderosa. A live de hoje vai vir para trazer uma transformação na sua vida, vai trazer um despertar para você. Então já convida aí as pessoas para poder estarem aqui conosco e se elas não puderem no momento não tem problema, mas você já convidou e elas vão poder ver em outro momento porque, olha, vai ser impactante para vocês. Eu tenho certeza, vai ser maravilhoso. Oh, maravilha! Olá! Vai, tem que viver com o filtro. Jardana, que maravilhoso ter essa oportunidade aqui com você. Nossa, como eu estou feliz. Meu coração está assim, ó, pulsando de um jeito. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, né, pela dedicação. Eu sei que você teve toda uma reorganização aí na sua agenda para poder disponibilizar esse tempo precioso para a gente. Então eu te agradeço do fundo do coração, minha eterna gratidão, viu? Primeiramente, eu gostaria que todos, né, que, assim, pessoas que estão aqui, dos meus amigos, seguidores, não te conheçam. Eu gostaria que você se apresentasse. Ah, é. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Jordana, né, Jordana Cantarelli, mais conhecida aí. E eu sou quem, né, gente? Falar um pouquinho assim. Na verdade, sou serva de Deus e amo o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E hoje, né, falando de trabalho, falando de vida, né, comecei um trabalho na internet, no YouTube, e não pude imaginar a repercussão que isso ia dar. E hoje eu me tornei, porque as pessoas mesmo foram falando, ah, você é pioneira em meditação cristã. E, de fato, quando eu comecei o movimento de meditação cristã, eu nunca tinha visto nada ainda na internet. E eu comecei compartilhando aquilo que eu comecei a viver no dia a dia, na minha vida, né, e a experiência de meditar. E eu falei, por que não trazer a palavra de Deus para isso, para esse contexto que é a palavra de Deus? E sempre foi, né, e tem vários versículos que falam sobre meditar. Então, foi aí que comecei esse trabalho de meditação e acabou que início tudo, hoje eu também sou neuropsicóloga, enfim. Aí virei pioneira em meditação cristã e estou desenvolvendo esse trabalho, já faz, desde o início, acho que, da pandemia, bem no início da pandemia. Foi onde realmente as coisas começaram a fluir, comecei a fazer lives e virei terapeuta também, também sou pastora, enfim. É isso aí. Manta coisa! Olha só, agora fugindo um pouquinho, olha a nossa cor hoje, como está tudo sincronizando. O quê? Olha! As cores da camiseta! Olha, tá vendo? Não é? Você tá parado! Gente, deixa eu falar um pouquinho da Jordana, a minha história com a Jordana, né? Eu não conhecia sobre a meditação cristã, ela vai falar do que se trata, porque muita gente não conhece mesmo, eu acho que é um assunto novo e que vai... Isso tem tendência a explodir cada vez mais, porque nós precisamos desse tipo de conteúdo para que a gente possa ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? E também poder desfrutar da abundância de Deus na nossa vida. E eu conheci o teu canal muito esporadicamente, na verdade, meu filho falou assim pra mim, mãe, você conhece meditação guiada? E aí eu falei, meditação guiada? Fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu fui procurar saber e eu vi que era uma outra linha de raciocínio. E aí eu comecei a buscar dentro do cristianismo, né? Falei, será que existe meditação cristã? E aí encontrei a Jordana. E de lá pra cá, que eu acho que tem mais de um ano, eu sempre ouço, né? Eu sempre coloco antes de dormir a sua meditação, porque eu acho que é benção. Parece que vai... Nossa, é muito maravilhoso, né? É uma benção o seu conteúdo e Deus te usa poderosamente nessas narrativas que você faz de confissões de fé. Então por isso que eu encaminhei uma mensagem pra Jordana e falei pra ela que eu acompanhava, que eu era seguidora, e que se ela pudesse compartilhar comigo em uma live pra poder falar desse trabalho, desse assunto. Porque eu acho que muita gente não conhece. E vai ser libertador pra muitas também, pra particularmente começar a conhecer e começar a praticar, né? Então eu queria que você falasse o que é, primeiro, a meditação cristã. A meditação cristã nada mais é, eu ia falar assim, do que a meditação cristã. Mas na realidade, gente, é muito simples. Quando a gente fala de meditação cristã, a gente precisa, nós cristãos, nós precisamos. Existem outras religiões, outras culturas que falam sobre meditar, né? É algo assim que é um conceito muito amplo. Mas quando a gente fala de meditação cristã, a gente fala da meditação bíblica. A gente fala daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. A gente trabalha a nossa mente justamente pra isso. Pra entender, pra resgatar. Por quê? Na vida, na vida, nós desenvolvemos crenças. Aliás, desde criança, né? Crenças são estabelecidas. Crença é tudo aquilo que você toma como verdade mesmo na sua vida. Então se você ouviu que você é um fracasso, sabe? Que você não vai chegar a lugar nenhum. Ainda mais se você é uma criança, que era uma folha em branco. A criança pega aquilo, ela não tem filtro, e toma como verdade. E o fato dela tomar como verdade, isso se torna uma verdade pra ela. Uma crença, literalmente. Então, tudo que ela for realizar na vida dela, ela vai ficar com aquela vozinha. Eu não vou conseguir, eu sou um fracasso, eu não vou dar certo. Então fica aquela vozinha que eu chamo de voz da mentira. A voz da mentira. Mas existe uma voz da verdade. Se existe a voz da mentira, existe a voz da verdade. E a voz da verdade se chama Jesus Cristo. Ele é a voz da verdade. Ele é o verbo que se tornou carne, que está aqui através do Espírito Santo. Ele é a palavra. Ele é a própria palavra viva. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus e conhecemos a palavra dele, a gente começa a entender que nós não somos um fracasso. Que nós não somos uma derrota. Ao contrário, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais, perguntando no coração do homem, aquilo que Deus preparou para nós. Então, até aquilo que eu não entendo. Todas as coisas que operam para o meu bem. Então, quando a gente começa a meditar na palavra e as confissões de fé, são inspirações, são palavras proféticas liberadas sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias. São palavras proféticas inspiradas na palavra de Deus. Então, por exemplo, por que não dizer que eu sou próspero? Eu sou próspero. Ah, você é próspero? Está escrito na Bíblia. Josué, capítulo 1, verso 8. Não ceste de falar desse livro da lei. Antes, medita nele. Dia e noite, para que possas fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, existe uma promessa de prosperidade para nós. Então, nós precisamos meditar mais nessas verdades. Nós precisamos resgatar quem nós somos. Eu digo que nós estamos aqui na Terra para desconstruir. Primeiro, a gente está aqui para desconstruir tudo. Desconstrói. Desconstrói tudo que se aprendeu. Desconstrói para, então, agora, construir uma nova vida fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada em Cristo Jesus. Aí, sim, nós vamos desenvolver e construir novas crenças faltadas na palavra de Deus. Crenças extraordinárias. Crenças fortalecedoras. Crenças poderosas. Então, foi aí que a meditação cristã, ela nasceu também, com esse propósito de o quê? Resgatar a minha real identidade. Quem eu sou, de fato, em Cristo. O que eu posso em Cristo. Então, porque tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. A maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a vida, com as circunstâncias. Tudo tem a ver com como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono comigo mesma. Então, se eu sou uma pessoa muito crítica com as outras pessoas, eu também sou uma pessoa muito autocrítica. Então, nós precisamos limpar. É uma limpeza. A meditação cristã é, literalmente, uma limpeza que a gente faz. Para, então, vivermos a verdade da palavra de Deus. É resgatar a nossa real identidade e construir novas crenças em Cristo Jesus. Muito maravilhoso. E sabe o que é bom? Assim, quando a pessoa ouve a meditação, né? Quando ela coloca ali, antes de dormir, tem muitas palavras que você narra ali, você fala, que, às vezes, a gente não percebe, que a gente não sabe daquilo. Daquela promessa, ou daquela confissão, daquela afirmação. E aí, quando você está meditando junto com você, né? Quando eu estou meditando com você, eu falo, Nossa, é verdade! Eu sou isso também, né? Porque a vida automática, o cotidiano, o piloto automático, nos faz esquecer quem nós somos. E a gente acaba vivendo numa camada que não é nossa. É o cotidiano, é a vida. Mas nós temos que parar, principalmente, ou à noite ou de manhã. Mas acho que de manhã é sagrado. Você alimentar o teu espírito. Você parar e se conectar com o Pai. Para que ele possa te dar a direção certa para você começar o seu dia. E a meditação cristã, ela é muito boa e é fundamental, principalmente, para aquelas pessoas que não sabem quem são elas em Cristo. Exato. Né, Jotana? Exato. Porque aí a pessoa começa a declarar aquelas palavras que são confissões de fé. Eu quero que você fale um pouquinho sobre as confissões de fé. E ela começa a ter uma nova vida. Porque as palavras modificam todo o ambiente, a atmosfera, a energia do que a gente vive. Não é verdade? Conte aí para a gente sobre as confissões. Então, as confissões de fé, elas nasceram, eu digo assim, né? A pior fase da nossa vida é a melhor fase da nossa vida. Pode parecer louco. Mas a pior fase da minha vida foi onde eu tive esses insights. Onde eu comecei a resgatar a palavra de Deus no meu coração. Onde eu comecei a me levantar e a profetizar. Onde eu comecei a determinar. Não o que eu estava vendo humanamente falando. Mas o que eu queria ver. É. O que eu queria ver como se já estivesse acontecendo. Então, eu comecei a olhar para a minha área das finanças, por exemplo. Que na época eu estava endividada. Eu estava só Jesus, só Deus, só a graça do bom Deus. E aí o que eu fiz? Eu comecei a profetizar. Eu sou próspera. Eu sou abençoada. As confissões de fé, elas nada mais... Elas são palavras proféticas. Que você declara. Por quê? A vida e a morte estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Quem bem utilizar vai comer do seu fruto. Provérbios de capítulo 18, verso 21. Então, se eu entender que há poder nas minhas palavras... Aí vem física quântica explicar sobre isso. Vem lei da atração. Vem, irmão. A ciência. A ciência está respondendo o que a Bíblia sempre disse. Nós, cristãos, esquecemos de tomar posse disso. Aí tem gente que tem... O que são confissões de fé? É você realmente... Não é que você nega o óbvio. O óbvio está aqui. Estamos vivendo... Passou a pandemia? A realidade da pandemia? A realidade da sociedade? O país? Ok. Eu vou para a terapia? Eu vou ter uma sessão terapêutica lá? É claro que eu vou falar ali o que eu estou sentindo. Eu estou triste, não estou bem. Ok. Mas ali tem um propósito específico. Mas no dia a dia, qual é a minha fala? Eu fico falando doença? Eu fico falando miséria? Eu fico falando negatividade? Eu fico falando coisas ruins? Eu fico amaldiçoando? E quando eu entrei nesse processo de transformação que estou até hoje me limpando... É um processo, né? É um processo. E é uma hora. Oi? Demora esse processo? É um processo. Porque são hábitos. Sim. Hábito. Hábito. Por isso que se fala tanto hoje sobre hábito. Porque o hábito, você não tem como tirar o hábito. Você substitui. Então, você tirou o hábito da negatividade para então colocar o hábito da positividade. E falar de positividade, né? Parece que é muito, ai, é vibe positiva, paz e amor, né? Muitas pessoas hoje, os espiritualistas falam muito sobre positividade. E não deixa... Gente, eles não estão errados. Porque a grande questão é... É que nem fala assim... Nossa, a palavra que você traz, ela motiva, ela levanta. Minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. O Cristo que eu conheço, ele diz que eu tenho que morrer para mim. Eu tenho que carregar a minha cruz. Ok, fato. É morrer para a carne todo dia. Mas a grande questão é que as pessoas esquecem de falar. De falar o que acontece quando você decide viver essa realidade e essa realidade na tua vida. Existe promessa de Deus. Quando você cumpre princípios, você vive promessas. Quando você decide morrer para essa carcaça aqui, que é a verdade, para os seus impulsos, para as suas crenças limitantes, e você decide andar segundo a verdade da palavra, você tem mais paz. Você tem alegria. Você tem sabedoria. Olha que incrível. Você tem prosperidade. Isso é uma realidade. Você vive nessa prosperidade. Então, as confissões de fé... Eu estou falando até muita coisa, né? Não, pode falar porque está ajudando todo mundo. As confissões de fé são palavras proféticas. São verdades bíblicas. Por exemplo, que é a palavra da minha vida. Ezequiel 37. Deus olhou para Ezequiel. Ezequiel, olha ali o que você está vendo. Vale de ossos secos. Vale de ossos secos é morte. Vale de ossos secos não tem vida. Só tem ossos. É um vale de ossos secos. Ponto. É morte. É tristeza. É angústia. É depressão. É síndrome do pânico. Síndrome do pensamento acelerado. É essa dor. É esse trauma. É esse fracasso. Agora, Ezequiel, profetiza. Sobre o vale de ossos secos. Profetiza. Fale vida. E a Bíblia diz em Ezequiel 37, enquanto ele profetizava, como ele começou a declarar, algo começou a acontecer no mundo do Espírito. Algo começou a acontecer. E no final da história, se levanta um exército. Do que era a morte, se levanta um exército. Por isso que eu falo muito de exército. Porque onde havia morte, agora tem vida. E não tem só vida. Tem vida e vida e abundância em Cristo Jesus. E não tem só vida. Tem um exército que vai pisar na cabeça do diabo e declarar que só o Senhor é Deus e vai viver na altura da promessa da palavra do Senhor. Então, confissões de fé, eu sempre digo assim, isso que você está vendo é matéria. Isso é óbvio. Falar que eu estou vendo uma luz ali, é óbvio. Isso é óbvio. Isso qualquer um faz. Agora, você enxergar com os olhos da fé, além, sobrenatural, o poder de Deus, isso é confissão de fé. É você profetizar que você é próspero, mesmo que você sempre andou na escassez, viveu na escassez, sabe? Agora você muda a tua palavra, então você muda o teu pensamento e muda a tua atitude, o teu olhar, o teu comportamento. E quando você muda o teu comportamento, você muda a tua vida. Aí você desenvolve um novo hábito, aí nasce um novo hábito. O hábito, não não mais de uma pessoa escassa, mas de uma pessoa abundante, de uma pessoa próspera. Só que isso é uma... Desconstruir, lembra? Para construir agora uma nova vida sobre a rocha que é Jesus. É aprender com ele todos os dias, como pensar, como pensar da forma certa, como agir todos os dias. E, Jordana, você está falando sobre desconstruir. Como eu acho que o ser humano, ele precisa primeiro se autoconhecer. Quando ele se autoconhece, ele vai entrar numa profundeza de frustração. Você não acha? Aí que entra Deus, que entra Jesus, que entra o Espírito Santo, que entra essa bênção na nossa vida. porque quando você desconstrói, é como se você estivesse quebrando aquele vaso todo zoado, aquele vaso cheio de coisas, de amarras, de bagunça, de sujeira, de tudo. E eu falo isso, gente, né? Pensando assim, ai, a pessoa é cheia de pecado. O pecado é aquele pecadinho que as pessoas falam, é um pecadinho. Não, todo pecado é pecado. O pecadinho, o pecadão é o mesmo pecado. é a mentira que faz do dia, ou é algo que você omite, ou é falar demais dos outros, ou é olhar pras pessoas torto, com olhar torto, ou é tentar, é, ostentar. Ostentação, a gente vê tanto isso na internet, então, quando eu falo, não é? É um pecado. Então, quando a gente fala de desconstrução, pode ser desconstrução de imagem, desconstrução de crenças, né? De tudo que você viveu, aquela, e aí, e você tá tendo só consequência na vida de toda a infância que você viveu, e você, às vezes, não entende tudo que você tá passando, e tudo isso que você tá passando, é o que foi construído no teu ser lá atrás. Então, quando você se auto-conhece, você vê as coisas erradas, você entra numa frustração muito forte. É aí onde entra, a palavra de Deus, onde entra as confissões de fé, pra te levantar, pra levantar o teu espírito, você ser um novo ser em Deus, né? Eu acho que a desconstrução é muita ousadia, é muita coragem, que a pessoa tem que ter pra ela falar, não, eu quero desconstruir pra viver, pra nascer de novo, viver uma nova vida em abundância. Porque não é ser rico que você é abundante, não. Às vezes, só tem dinheiro, e mais nada. Nada do que Deus, Deus preparou pra você ter em abundância. Então, o dinheiro é terra, é pra viver aqui, ó. Mas e a abundância, e a prosperidade, a riqueza que tá dentro de você? Então, quando você fala em desconstrução, eu acho isso tão forte, porque tem pessoas que não entendem ainda o que é uma desconstrução, gente. quantas pessoas do Converso falam, como assim desconstruir? Tem alguma coisa, Juliana, você tão, olha, uma mulher sábia aqui, aproveite, quem quiser fazer pergunta, manda aqui na perguntinha, que eu tirei os comentários, só pra não ficar no rosto. Mas fale pra gente alguns caminhos pra que a pessoa consiga entrar nesse universo da desconstrução. É muito simples, assim, você tem que fazer um processo, né, e a meditação é muito bom pra isso, eu sempre falo sobre, existem vários tipos de ideias de meditação, eu tenho, inclusive no meu canal, tem a meditação do dia, que eu pego um versículo e oro, né, medito nesse versículo, e tem a meditação Confissões de Fé, que geralmente sobe no sábado, né, que você ali vai sendo guiado pela minha voz, e eu começo a profetizar, mesmo fazer as Confissões de Fé. E tem algumas meditações que eu também trago essa técnica da respiração. E é muito bom você, quando você para pra respirar com consciência e gratidão, você silencia. E esse silêncio, ele é muito bom. Porque você, quando nós estamos no piloto automático, quando nós estamos indo pela vida, sabe, caminhando sem pensar, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos comportamentos, a gente, nós nos tornamos, é como se fosse, assim, um fantoche. Entende? Um fantoche, literalmente, às vezes, vou me ousar, vou ser um pouco mais ousada em falar, mas é do próprio, do próprio inimigo. Entende? Então, por exemplo, quando você não para pra olhar pra dentro de você, você entra no piloto automático, você não se autoavalia. Você não tem consciência. Você não traz luz. Você vive nas trevas e vai caminhando e vai levando. Vai levando essa vida. Vai sobrevivendo. Você não vive. Você sobrevive. Você se arrasta pela vida. E é isso que o inimigo quer. Ele veio pra roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a tua essência. Roubar a tua capacidade de pensar. Eu sempre digo que o diabo, ele quer tirar o cérebro das pessoas. É quando você não pensa. Quando você já tá naquele vício, quando você já tá, sabe, no fundo do poço. Só que a grande questão, e por isso que se fala tanto de ressignificar essa história, hoje usa muito essa expressão, que é o quê? É trazer um novo significado pra essa vida. É trazer um novo sentido pra essa vida. Pô, será que a vida é acordar, comer, trabalhar e dormir? Será que a vida é só isso? Por que que eu não olho pra dentro de mim? Então, eu vou seguindo o fluxo, eu vou seguindo a boiada sem pensar, sem agir, sem ter noção, sem ter consciência. Ou seja, você é 5% consciente e 95% é o seu inconsciente. Tudo aquilo que você viu, sentiu, viu, sentiu, tocou, principalmente na tua infância. Então, se você não traz pra consciência, o teu inconsciente manda em você. Aham. Então, por que que você precisa se autoconhecer? É olhar pra dentro de você. É olhar pra essas palavras que saem da sua boca. É olhar pra esse sentimento que tanto te angustia. pô, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô com essa angústia? O que que isso revela de mim? Né? Então, esse autoconhecer foi o que você falou. Aí você vai vendo as suas vulnerabilidades. Você vai vendo que você precisa de Deus. Você vai vendo que você pode melhorar. Você vai vendo que tem uma vida muito melhor pra você. Você vai vendo que tem um descanso, tem um lugar pra você descansar que é nos braços de Jesus. Tem um lugar seguro pra você confiar, sabe? Tem alguém que tá te esperando aqui do outro lado. Ei, tem esperança nessa vida. Sabe que você pode viver uma vida abundante? Você sabe que você pode literalmente ser feliz? Porque eu digo que a vida não é um manual de regras, mas um manual de felicidade. Porque é possível ser feliz em Cristo. Mas esse autoconhecimento é você parar. Olha a tua vida como um filme. Sai de cena. O que eu vivi hoje? Essa vida é a vida que realmente eu de repente podia estar num outro lugar, podia... Ok. Mas por que eu tive essa atitude hoje? Por que muitas vezes eu planejo coisas e não consigo fazer? Por que muitas vezes eu coloco metas e não atinjo nenhuma? Por que quantas vezes eu escrevo algo, eu até começo algo e não termino? Por que muitas vezes eu estou sempre nesses vícios, né? Aí a pessoa vai se autoavaliando. Pô, só consigo estar bem se tem uma pinga no meio. Eu só consigo estar bem se tem um vinho, se tem uma cerveja. Eu só consigo estar bem se tem aquela comida, né? Porque até isso é o que você fala, cuidado no todo. Eu só consigo relaxar se tiver álcool no meio. Eu só consigo rir e conversar, sabe? Se eu estou naquele tipo de ambiente. Calma aí. Será que isso faz sentido? Né? Eu só consigo me distrair assistindo esses programas de reality show vendo a vida dos outros. Eu não consigo ler um livro, eu não consigo me relacionar com Deus, eu não consigo me autoavaliar. Por que que eu estou nesse casamento, né? Esse casamento, ele está um casamento genuíno, aliás, pleno. Eu posso dizer que eu estou feliz de zero a dez. Então, você começa, entendeu? Você começa a fazer essas perguntas. Mas não são perguntas para você entrar numa paranoia, não é nada disso. Mas são perguntas muito sábias que você começa a olhar, poxa, eu posso melhorar? Será que eu estou vivendo? Eu mereço, sabe? Será que eu estou vivendo uma vida plena? Será que realmente eu estou dormindo em paz? Será que tem paz para viver? Porque tem gente que está tão na angústia que ela não consegue ver uma possibilidade, um caminho. Ela não consegue perceber. ela não vê, ela não consegue abrir a janela, sabe? E ver o dia bonito. Não existe dia bonito para ela. Sempre o dia está muito feio para dentro dela, né? No mundo dela. Então, são essas perguntas, essas percepções que você começa a olhar para você e você fala, nossa, eu acho que eu preciso de Deus. E a frustração entra em mim. É. Gente, eu acho que a frustração, ela, olha, se você não se apegar em Deus, porque você vai ver um buraco tão grande com as respostas das perguntas, né? Você vai se ver num buraco. Aí você fala assim, eu até brinco. Gente, dá licença que eu vou dar uma leve morrida ali. Entendeu? Mas é isso. É morrer. O evangelho é morrer para você. Morre para tudo isso. Vem viver a vida plena. Ei, vem viver uma nova programação mental. Vem viver paz. E vem viver a vida com outro olhar. É uma outra dimensão de vida. Porque você para de querer entender o mundo. Porque o mundo é louco. O mundo não é nosso, gente. Você para de entender esse mundo, você para de querer estar nesse mundo e você começa a fazer o quê? Uma lapidação do seu novo ser. E você começa se construindo, mas na base certa, na solidez, nas palavras, nas promessas. E eu acho que assim, escadinha por escadinha. É um processo muito doloroso, né? Muito doloroso. Eu falo que esse processo de desconstrução é como aquele caso, quem quiser, busquem no Google, vocês vão entender perfeitamente a história da borboleta, a história da pérola, né? Então, se vocês forem pegar essas duas historinhas, vocês vão entender o processo da desconstrução. E eu entendo que a cada dia é um fogo novo, é uma subidinha de nível e é como se você estivesse respirando, subindo, né? E subindo com Jesus. Então, é maravilhoso essa reconstrução, gente. Eu falo porque eu também vivi uma desconstrução de imagem e estou aqui no meu caminhar, como você falou, você também está e eu acho que isso a gente até o último dia de vida, né? A gente vai se reconstruindo. O mais importante é desconstruir tudo. É. Jogar no lixo. Exatamente. É morrer. Outro dia eu vi uma palavra do Luiz Hermini que eu achei demais, né? O pastor Luiz Hermini ele falou assim... Eu conheço. Ele falou assim, gente, não me peça, alguma coisa assim que ele disse, é pra orar pra você ser abençoado, é pra orar pra você morrer. Porque você precisa morrer pra você. A grande questão é que nós achamos, né? É interessante quando Jesus ele diz assim, quem é o maior aqui? É aquele que serve. Exato. Quem é maior aqui? É aquele que se entrega. Quem é o maior aqui? Aquele que decidiu amar o próximo. Quem é o maior aqui? Antes de títulos, a gente sempre fala sobre aplausos, reconhecimento. Hoje na internet tem muito disso. O mundo virou a internet, é like, é reconhecimento, é o mundo da competição, da comparação. As pessoas estão muito em busca disso, em busca... Cara... Em busca do pedestal, né, Jotana? Só que a grande questão é que a vida começa no lugar secreto. Sim. Se for ter reconhecimento, aplausos, as pessoas, é um plus. Ok, legal. Legal. Aqui no mundo a gente gosta de reconhecimento. Não é um problema nisso, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, a minha vida começa nos bastidores dela. A minha vida começa nos bastidores. A minha vida começa quando ninguém me vê. A minha vida começa aqui, no chão, no chão da vida. A minha vida começa num lugar secreto. Antes do palco, antes do microfone, antes de colocar a minha cara aqui, a minha vida começa ali, quando ninguém me vê. Porque é ali que eu sou lapidada, é ali que Deus está tratando comigo, no meu caráter. É ali que Deus está me forjando, é ali que Ele está trabalhando, arrancando. Quantas vezes, por conta desse mundo, por conta do pecado, nós somos egoístas, nós somos egocêntricos. Aí as pessoas podem dizer, nossa, mas eu não sou egoísta. Ah, é? Quantas vezes a gente entra, a gente entra em contendas, entra em brigas e termina, e não, preciso da última palavra. Sabe? Quantas vezes nós queremos que o outro... O orgulho, né? O orgulho, nós queremos pegar o que a gente acha, o que a gente sabe, colocar, enfiar no outro. Quantas vezes, o orgulho, sabe, o egoísmo, isso é uma tendência muito grande, andarmos nessa direção, né? Então, é por isso que esse processo que você falou faz parte da vida. Esse processo, ele é muito bom, né? Hoje, eu vejo assim, até você falou de processo agora na internet, tudo que a gente está desenvolvendo, o trabalho que a gente está fazendo, foi tudo um processo. tudo um processo. Ontem, por exemplo, um tempo atrás, eu não podia imaginar, eu sou, nasci na igreja, já gravei CD, sou cantora, cantora, compositora, daqui a um tempo vou voltar com a música, não agora, mas depois vou voltar cantando as minhas próprias canções. A minha vida foi essa, e eu pensava que eu ia pra cima de música, que nada, hoje a música foi um caminho que me trouxe até aqui, e vou cantar, tem muita coisa, calma, mas tudo tem o tempo, e esse processo, o Espírito Santo foi me trazendo até aqui, foi me conduzindo, entende? Às vezes a gente não entende como que Deus está trabalhando nesses processos, mas se a gente se abre e fala, Deus, pode trabalhar em mim. A gente até adianta processos, porque aí ele vai tratando muito mais rápido do que a gente pode imaginar. E vai capacitando também, né? Vai capacitando, e vem insights, vem downloads do céu, assim, sabe? É maravilhoso. Vem Deus te capacitando de um jeito que você fala, meu Deus, não acredito que eu realizei isso, mas não é eu, é Deus, não é você, é Deus, não é na tua força, é na força do Espírito Santo. É verdade. Nossa, é maravilhoso. Você sabe o que eu penso sobre essa questão da desconstrução, dos processos? primeiramente, você tem que ter um coração humilde, um coração ensinável, e reconhecer que você é orgulhosa, ou que você é orgulhoso, porque orgulho faz parte da identidade humana. E nós precisamos olhar pra nós com toda a humildade, e falar, Senhor, eu sou isso mesmo. Pode vir, começa a limpeza, começa a faxina. É ruim, é ruim, mas o que você vai viver nessa limpeza, é igual a gente pensar, vamos pensar nós mulheres, a gente faz aquela faxina na casa, mas quando você deita, aquela sensação da casa cheirosa, da casa limpa, gente, não tem dinheiro que pague nessa vida, essa sensação. Eu creio que é a mesma coisa, né, com Deus, porque nós somos o templo dele, ele habita em nós. Então, como é que Deus, habitando dentro de você, como é que você vai viver a vida em abundância com a casa suja? Não tem como, ele está aí, esperando só você fazer a faxina pra ele começar a transbordar, derramar, né, Jordana? É. Isso funciona muito com você reprogramando a sua mente, que aí eu quero que a Jordana entre com esse assunto, porque se você não fizer uma renovação da sua mente, não se conforme, tem um versículo maravilhoso, bíblico, você não se conforme, não se conforme o que você está vivendo, você pode muito mais, você tem muito mais, só que você não ativou, não renovou, não deixou Deus entrar pra poder transbordar e derramar sobre você. E a reprogramação da mente, ela é fundamental pra esse processo começar. É. É bem isso mesmo. Olha, falando sobre reprogramação mental, eu digo assim, o encontro com Jesus e com a palavra dele é uma reprogramação mental. Sim. É uma reprogramação mental. E digo mais, não é um encontro com a religião em si. É. É importante falar isso. que eu falo isso, porque se eu falar assim, tem algum cristão aqui, o Brasil inteiro vai levantar as mãos. Quase o Brasil inteiro, porque nós somos um país cristão. Sim. Tem alguém cristão na política? Todo mundo, não, aqui é cristão. A maioria. então deveria ser o país mais top das galáxias, você concorda? Sim. Mas na realidade, eu digo assim, nós precisamos ter um encontro muito mais do que uma religião em si, a gente precisa ter um encontro com Jesus e com a palavra dele. A palavra dele. E é por isso que tem a meditação cristã, que nasceu a meditação cristã. Tem a meditação do dia, lá no meu canal do YouTube, de segunda a sexta. Tem sempre uma palavra de Deus para o seu coração. De sábado tem as confissões de fé. Inclusive, estou até fazendo agora, escrevendo agora uma meditação para crianças, essa reprogramação mental para crianças para elas dormirem ouvindo. Nossa, que ótimo. Por que tudo isso? O evangelho é uma reprogramação mental. Sim, eu não. Por quê? Por quê? Meditar, medito, confessar, declaro e praticar. meditar, confessar e praticar. Então, ou seja, se eu ando nesse ciclo, eu entro num processo chamado reprogramação mental. Ou seja, eu medito, eu pensei. E meditar é ser intencional. Então, por exemplo, uma que todo mundo ama, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. eu medito nessa palavra. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pensei, qual é a imagem que vem na minha cabeça? Aí você pode se ver, se veja como vencedor. Como você está nessa imagem? De cabeça para baixo, depressivo? Não, eu sou mais do que vencedor. Você está pensando, você vai meditando, você vai deixando essa palavra criar raiz no seu coração e frutificar. Aí você declara, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí eu já dou até a técnica. Inspire e expire. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí você começa a falar crendo. Você começa a falar crendo. Agarrando essa verdade. Para o time do Corinthians, o povo vai lá, veste a camisa e ainda diz que é corintiano roxo. Mas para falar uma palavra profética, meu filho, eu sempre digo isso. Celebre a palavra. Creia na palavra. Para ir andar no GPS, no Waze lá, você confia na vozinha, na mulher que indica o caminho, mas não vai confiar na palavra de Deus. Então fale crendo, fale tomando posse. E aí você anda como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então como anda alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Muda o comportamento. Alguém que é mais vencedor em Cristo Jesus? Não anda assim, ó. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, viu? Muda o comportamento. Corpo, homem e espírito. Muda. Teu corpo tem que ir junto. Muda. Muda a fisionomia. Muda. Coloca esses homens para trás. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Como que anda alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus? Xingando, brigando, amaldiçoando? Como que anda alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus? criando confusão? Como que anda alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus? Anda focado no problema falando só de problema? Não. Alguém que é mais vencedor em Cristo Jesus fala a palavra da fé? Foca na gratidão, foca na abundância. Tem sempre uma palavra de encorajamento. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus está ligado nele. Está ligado na fonte da vida. Tem o Espírito Santo aqui dentro. Então nós temos que parar para pensar e aí que vem esse autoconhecimento e autoconhecimento eu digo que mais nada mais é também do que conhecer a Deus porque quando você limpa tudo isso tira o orgulho tira a inveja tira a altivez tira a arrogância tira a prepotência você dá de cara com o que? Com a tua essência. Com a imagem e semelhança do Criador. Você dá de cara com o teu eu verdadeiro. Com o teu eu. Aí você limpa essas crenças limitantes e aí se constrói novas crenças fortalecedoras poderosas. Como? Comunicando. Comunique amor. Comunique fé. Comunique perdão. Comunique. Por quê? Meditação, confissão e ação. É um ciclo. Então eu vou agir como mais que vencedor. Eu vou agir como alguém que é mais que vencedor. Alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus está meditando na palavra. Alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus está meditando na palavra. Está confessando a palavra. Está andando na palavra. Está praticando a palavra. E aí o que acontece? Como você é um conjunto de hábitos você vai diminuir aquele hábito aquele vício emocional. Você vai diminuir aquilo. E você porque o hábito as crenças elas também foram criadas por repetição ou por forte impacto emocional. Repetição ou forte impacto emocional. Então por exemplo se você fica repetindo a escassez na tua vida através de palavras comportamentos e atitudes pensamento mais escassez você atrai e vai continuar atraindo escassez na tua vida. Mas quando você decide mudar o comportamento para gratidão para abundância para o amor para o perdão você começa a praticar a palavra repetida por várias vezes certo? Por várias vezes você cria uma nova reprogramação mental. Você cria um novo entra dentro de você um novo chip. É a mesma coisa por exemplo você vai dirigir um carro a primeira vez eu lembro pelo menos eu fui assim eu lembro quando as primeiras aulas eu pensava em tudo você pensa não calma aí aqui é ambulante é a primeira, a segunda eu não conseguia nem conversar eu não conseguia nem ouvir música porque eu ficava até tensa para ver se eu estava fazendo certo mas quando eu aprendi ok, desenvolvi o hábito hoje eu converso hoje eu estou ali bato papo ouço música e já faço as coisas como? No automático porque isso torna um hábito antes antes entrou só para o consciente eu estou aprendendo aqui ainda é consciente não é um hábito de tanto repetir 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 foi para o inconsciente foi para o inconsciente foi para o inconsciente hoje eu vou para a minha mãe eu nem penso eu tenho que ir para essa rua viro essa rua não, eu já vou na minha mãe vou ouvindo música não preciso pensar porque já está no meu inconsciente porque virou um hábito e é assim que a gente muda repetição comunica amor hoje comunica amor amanhã comunica amor quarta-feira quinta-feira sexta-feira comunica prosperidade comunica perdão comunica alegria alegria tem hora que eu falo isso pode parecer loucura tem hora que você não vai sentir nada nossa eu estou alegre não, mas tem hora que você tem e o seu sorriso vai ser um ato de fé tem hora que nós para você mesmo para mim mesmo não que eu tenha que negar o óbvio eu sempre falo aceite aceita essa dor aceita sim tem dia que você está triste avalie essa dor se auto avalie mas não toma ela para você não toma ela para você é um dia que você chorou outro dia você chorou sem problema arrasta o coração ok terceiro dia filho passou bora bora falar a palavra bora confessar a fé sorriso no rosto em nome de Jesus e vão para cima eu não estou dizendo que você não tem que tratar aquela dor eu não estou dizendo inclusive trate tem hora que você tem que chorar tem hora que você tem que sentir ela porque isso é saudável isso é saudável é aceitar e trabalhar ela sim só que a grande questão é em você chorar e você passar o mês inteiro chorando e entrar numa depressão outra é você chorar você vive o luto você vive a dor porque isso é saudável sim mas e depois que o luto passar e depois que essa dor passar e aí e depois que esse desafio passar como que você vai agir como que você vai se comunicar aí você vai falar não agora eu vou confessar a palavra agora eu vou me posicionar em fé eu vou colocar um sorriso nos meus lados eu vou comunicar alegria alegria isso vai se tornar um hábito na minha vida isso é reprogramação mental maravilhoso você sabe que quando eu eu acordo muito angustiada porque é normal todo mundo acorda assim um dia ou outro não é? com tantos afazeres nós mulheres ainda hormonal vixe mas tem hora que a gente tem hora que a gente sabe que é saúde por isso que você está naquele estado e tem hora que você sabe que aquilo é sobreditoral não tem outro jeito a não ser aquilo então quando eu acordo muito triste angustiada eu falo assim eu choro lógico eu falo senhor tira essa dor do meu coração transforma essa angústia em alegria mesmo que eu não entenda não consigo entender mas transforma eu não quero ficar assim hoje eu não quero eu não permito essa dor ficar aqui querendo construir alguma coisa em mim então acho que assim até um conselho quando vocês acordarem triste chateado entrega logo pro pai não fica com aquilo o dia inteiro não pelo amor de Deus entrega porque a palavra diz que ele vencerá ele já vencerá nossas guerras né então a gente por que a gente quer conduzir a guerra sozinha sendo que já tem Deus que já está vencendo por nós se nós somos mais que vencedores a guerra vem a luta a batalha vem mas Deus já conquistou a vitória pra nós então às vezes isso acontece justamente talvez pra testar nossa fé que acontece muito isso pra testar nossa fé pra ver se real porque nós temos um grande inimigo que é a nossa própria alma né então as pessoas às vezes são preconceituosas como tem um inimigo a própria alma lógico que é a gente a mente da gente mente ela mente pra gente não é Jordana com certeza então é muito importante essa questão se acordou mal ore entregue logo pro pai deixe ele resolver porque o mundo espiritual gente é muito perigoso existem o bem e o mal e o mal quer trabalhar o tempo todo pra destruir o bem aquilo que é bom na sua vida aquilo que Deus já preparou pro dia de hoje e você sabe também que essa questão da reprogramação da mente e a ciência a PNL fala já está na Bíblia outro dia tudo mas as pessoas acreditam na ciência e esquecem lá do princípio mas a ciência busca dentro do princípio o que a ciência fala inteligência emocional a Bíblia fala fruto do espírito então é tão interessante quando você começa a ter o conhecimento porque o conhecimento é libertador Jesus fala conhecereis a verdade a verdade te libertará então o princípio é bíblico sempre sempre quando vocês forem pensar mas a ciência diz isso pode lá na Bíblia que lá está com certeza com certeza e é muito né não e é muito isso que você está falando é muito verdade a palavra de Deus é muito incrível assim quando a gente começa a estudar e hoje a ciência está aí falando tantas coisas tantas coisas que a ciência hoje está respondendo até sobre o poder das palavras né a própria meditação o que Jesus fazia Jesus ele deixava a multidão pra ficar só com o pai ele deixava tudo e quantas vezes nós precisamos desse momento eu preciso deixar pra ficar gente eu tenho uma reunião muito séria hoje tá muito séria daqui a pouco eu tenho uma reunião com o pai celestial entende eu tenho como que isso é fundamental porque ele é a fonte da vida e tudo que hoje as pessoas estão respondendo já está na Bíblia e você falou por exemplo de inteligência emocional né é o fruto do espírito o apóstolo Paulo fala eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância na escassez na abundância tendo não tendo eu aprendi a permanecer contente gente isso é um aprendizado é um aprendizado por isso que nós temos que desaprender certas coisas para então aprender a verdade para então aprender o que é real o que é legítimo o que é verdadeiro que é a palavra da fé sim Jordana tem duas perguntas aqui mas uma você já respondeu o que é reprogramação da mente mas tudo que você falou aqui é reprogramação da mente agora a outra pergunta é a seguinte como reprogramar a mente para sair da procrastinação nossa para sair da procrastinação a procrastinação por trás dela existem aí é um conceito é muito amplo para se falar sobre procrastinação porque existem muitas crenças a crença de não merecimento a pessoa inconscientemente ela acha que ela não merece então ela nunca vai para algo melhor ela nunca ela até acha legal mas na hora que ela está indo acontece algo que ela não dá continuidade então assim agora tudo tudo vai volta lá nas crenças nas memórias tudo que ficou lá no teu inconsciente principalmente na infância como reprogramar a mente eu digo inclusive no meu canal do youtube tem lá na playlist meditação confissões de fé se você começar a ouvir aquelas palavras dormir ouvindo também porque à noite o que fica o que não para é o nosso inconsciente por isso que sonhos tem tudo a ver com o nosso inconsciente entende então assim quando você ou vai ouvindo teu inconsciente está alerta está ligado então você vai também isso ajuda a reprogramar as crenças então o que acontece se essa pessoa que me ouviu começar a colocar a prática da meditação na vida dela e aqui eu sugiro a meditação do dia que tem no meu canal e a meditação confissões de fé e começar a ouvir que ela é capaz que ela pode que ela é uma vencedora que ela é próspera que ela em Cristo é abundante que ela é linda por dentro e por fora que ela é amada por Deus quando você começa já ouvir essas verdades e você se permite permite que essas palavras criem raízes no seu coração você agarra essa palavra profética você toma posse para a tua vida isso basicamente também já é essa reprogramação mental porque você está tirando a mentira e ouvindo a verdade se saiu do piloto automático daquele inconsciente que te aprisionava para trazer luz e entender que de fato você é em Cristo e que você pode nele o fato de você já fazer isso você já vai fazer essa reprogramação mental e automaticamente a procrastinação vai diminuir na tua vida porque você vai declarar que você é amado que você é aceito quantas vezes eu ensino no meu trabalho coloca a mão no peito e diga eu me amo eu me perdoo eu me aceito eu me aceito porque a procrastinação ela é o que? é apenas um é como se fosse é algo de fato que te emperra de realizar algo de fazer algo que você sabe que tem que ser feito né? então você é um cartilho né? é você vai deixando pra amanhã deixando pra amanhã você não encara e realiza por quê? porque existe essa crença de não merecimento por isso que você precisa mudar essa crença destrói essa crença de não merecimento e constrói uma nova crença eu posso eu consigo eu sou vencedora eu me amo eu me perdoo eu me aceito eu sou lindo por dentro e por fora Deus me ama o amor de Deus cura o meu coração o amor de Deus cura o meu coração está tudo bem aqui e agora está tudo bem aqui e agora você se trata com amor e com carinho aí sabe o que você vai pensar? eu sempre digo né? tá aí meu irmão você vai pra cima você fala quer saber gente? na boa eu tenho uma vida eu vou viver a minha melhor versão em Cristo Jesus você quer saber? eu vou reprogramar minha mente quer saber? eu vou realizar isso porque eu posso eu consigo eu sou um vencedor Deus está comigo o poder dele opera em mim então eu vou pra cima você muda você vai mudando automaticamente e eu gosto demais quando você fala assim tá tudo bem sabe por quê? a gente vive numa aflição em determinados picos do dia e de verdade Jordana essa palavra tá tudo bem eu comecei a colocar em prática em mim porque é como se você aí eu lembrei quando você fala assim porque eu ouço sempre né? e quando você fala tá tudo bem aí eu lembrei que eu acho não sei se foi Davi eu tô aprendendo estudando ainda mas eu acho que foi Davi ou Saúl que falou assim aquieta-se minha alma sim, sim aquieta-se minha alma foi Davi Davi falou isso foi Davi? então acertei quando a gente começa a ler sobre os salmos os livros de salmos tem muito desse verso dessa palavra aquieta-se a minha alma aquieta-se a alma calma-se ele tá mandando o quê? ele tá falando cala a boca a alma para de me perturbar para de vir com essas mentiras com essas vozes com essas tentações que não é de Deus então quando e a Jordana ela traz isso pra meditação pras confissões de fé justamente de uma maneira assim bem original e simples mas sem nada de religiosidade falando tá tudo bem então quando você estiver naquele momento do dia respire inspire respire e fala tá tudo bem né? é libertador é libertador deixa eu te perguntar fala depois eu te pergunto você tem no canal é que eu não olhei porque eu tenho alguns que eu ouço quase todos os dias mas você tem no canal algum que fala sobre perdão? porque eu acho tão importante as pessoas declarar o auto perdão porque meu tem pessoas que vivem uma vida inteira 50, 60 anos amarrada nelas mesmo tem várias falta de perdão sim, sim tem várias confissões de fé que dentro das confissões eu falo sobre isso mas há muitas meditações ainda que eu vou realizar eu vou fazer pra estar aí no meu canal pra abençoar mas de repente algo mais específico para o perdão tem umas que eu fiz inclusive o perdão que eu acho que foi até ao vivo é que eu já fiz tantas mas eu vou realizar muito mais e vou fazer por exemplo inclusive essa de criança eu tenho de criança no meu canal do youtube mas estou fazendo uma nova agora então pra criança dormir ouvindo mesmo a noite toda enfim vou ver certinho aí mas vou fazer especificamente do perdão desse auto perdão eu acho que não sei se você sabe a palavra auto perdão é auto perdão é auto perdão porque eu sou cheia de inventar as palavras também então de você olhar e falar cara eu me perdoo eu me perdoo então Nicoló e Jordana e de todas as camadas que a pessoa precisa se perdoar sabe se perdoar no que ela fez na juventude na infância com o pai com a mãe com os amigos com os negócios porque eu vejo que a sua meditação é tão completa mas essas camadas todas se a pessoa começar a declarar esse auto perdão eu sei que eu fiz o auto perdão há três três anos atrás e foi um divisor de águas na minha vida nossa saiu assim ó um peso que eu sou outra pessoa eu sou outra pessoa eu acredito mesmo e isso eu faço muito eu já fiz nas lives que acompanha nos conteúdos que eu libero nas lives que é você justamente você pode por exemplo respirar por alguns umas 20 vezes colocar a mão no coração e dizer eu me amo eu me perdoo está tudo bem aqui e agora né então eu vou dando vários exercícios né tudo é exercitável a fé é um exercício se você não exercitar a fé todos os dias ela fica fraquinha e tudo entra dentro de você então eu acho que é muito importante esse seu trabalho nossa de eu falo assim de todas as pessoas que estão nesse mesmo propósito que você sabe de trazer técnicas para ajudar as pessoas a sair do seu maranhado a sair do seu mundo escuro né e trazer luz para essas vidas porque é isso gente quando vocês começam a ter o conhecimento da verdade daquilo que Deus ele desejou desde o início para você você começa a viver uma vida mais iluminada né a clareza é tão boa é tão grande as coisas que você começa a ver você enxerga de outra maneira você não nossa eu acho que é uma visão que abre para a gente né Jordana muito sobrenatural mesmo é só viver e se aprofundar para você sentir essa experiência com certeza e eu chamo também de exercícios de fé por que exercícios de fé quando você coloca a mão no seu coração quando você para um pouco para respirar né 20 vezes respira você já se barbeou oi oi 20 vezes 20 para você entrar mesmo sai desse barulho sai da consciência entra nesse relaxamento volta para a tua essência aí você fala assim Deus me ama está tudo bem aqui está tudo bem né está tudo bem aqui e agora você sai desse barulho e você volta inclusive agora eu tenho um curso meditação cristã ponto com ponto br que é um curso online inclusive agora está acabando aí a promoção 25% de desconto 25% de desconto no meu curso meditação cristã ponto com ponto br é só chamar a equipe lá e falar quero meu desconto quero meu desconto aí por que é um ano de acesso com a plataforma tenha que delícia convido para eu tirar todas as suas dúvidas estar junto de vocês a pessoa é um curso online então eu trago todas as ferramentas por isso que eu falo que é possível eu faço muito assim eu gosto desse diálogo entre a religião e a ciência eu acho que é possível sim é muito bom nós temos um filtro que é Jesus e a palavra ponto ponto para mim ele é a base agora tem coisas da psicologia que são fantásticas eu como neuropsicóloga há tanto para descobrir a neurociência está aí sabe tanta coisa que está no nosso cérebro tanta coisa que está na nossa mente que a gente não faz ideia eu sempre digo que nós estamos até aqui na terra assim no dia a dia numa hipnose nós estamos numa hipnose é a hipnose do piloto automático é a hipnose de não pensar de não agir se está você está na hipnose então voltar meditar trazer fazer um curso desse para expandir a sua mente é para sair desse buraco sabe e falar cara nossa tem uma vida aqui tem uma vida não preciso encher a cara para estar alegre não preciso toda hora desse cigarro para poder respirar esse ar abundante verdade porque tem tanta gente que precisa de um cigarro precisa de um apetrecho precisa de algo que ela sabe que vai ser uma destruição para ela para ela poder respirar então tem algo errado então calma aí vamos voltar sendo escravo né sendo escravo né exatamente nossa é maravilhoso é maravilhoso e eu falo assim que buscar o seu desenvolvimento pessoal é um grande abrir alas para a sua vida olha eu gosto muito da psicologia amo psicologia amo estudar sobre a mente é sensacional é sensacional porque eu acho que a psicologia ela vem ela te dá aquele chapalho eu penso que o papel do psicólogo é te trazer as perguntas chaves porque a resposta está dentro de você o psicólogo não vai te falar o que você vai fazer na vida não ele vai te trazer a consciência ele vai te trazer a palavra as perguntas chaves para te dar aquele estalo né você me corri se eu estiver errada para ele para você saber opa é isso mas Jesus vem para tratar o que eu entendo eu entendo que a psicologia vem para te trazer a luz da consciência né para te dar fazer te dar um norte porque a resposta dentro de você e Jesus ele vem para tratar para curar e te trazer a libertação é isso que eu penso entre a ciência entre a psicologia entre Deus e aqui o nosso papel não é trazer religião para ninguém é falar do amor de Jesus de tudo que ele pode fazer transformar e derramar sobre a sua vida né Jordana com certeza com certeza é isso mesmo é isso ele é o caminho à verdade e à vida né sem ele não dá sem ele nada disso teria sentido é e assim a gente cumpre nosso propósito né trazendo a luz aqui para as pessoas trazendo um pouquinho de despertar né vamos despertar gente vamos buscar ajuda vamos buscar ajuda tem tantos métodos online olha aí a meditação cristã que só vai te levantar só vai te ajudar buscar a se aprofundar mais ainda nas verdades e promessas de Deus não é nada assim para mudar o que você crê não é um Deus só né é uma meditação é a luz da consciência é a clareza que você precisa para você trazer para a sua vida eu amo o seu trabalho Giovanna Deus te abençoe grandemente que ele te use poderosamente cada dia mais com o seu trabalho porque eu sou uma aqui que sempre vou estar divulgando eu divulgo sempre né então agora que você ficou sabendo mas por trás dos bastidores eu sempre divulguei os seus links que eu acho maravilhoso Glória a Deus eu fico muito feliz me sinto muito honrada de estar aqui com você Vanessa Deus te abençoe poderosamente foi um prazer te conhecer que você avance cada dia mais que você cresça cada dia mais cumprindo o propósito do Senhor na sua vida aqui na Terra Amém e vamos encerrar com uma oração tua para que as pessoas possam né Amém vamos orar absorver aí coloquem a mão no coração quem estiver assistindo para receber essa poderosa palavra Amém Senhor Deus te damos graças Pai muito obrigada por essa live muito obrigada Senhor pela vida da Vanessa que o Senhor continue abençoando a vida dela prosperando a vida dela em nome de Jesus Pai que o Senhor realize os seus sonhos através da vida dela que ela seja uma voz profética nessa geração Pai por isso toma também cada coração cada vida que está assistindo essa live o Senhor conhece as necessidades de cada um o Senhor sabe como cada pessoa entrou nessa live por isso em nome de Jesus ó Deus manifesta o teu poder manifesta o teu poder em cada coração em cada vida agora em nome de Jesus toda a cadeia toda a tristeza toda a inquietação toda a depressão toda a ansiedade tudo aquilo que tem de paralisar o teu povo nós destruímos em nome de Jesus eu declaro Senhor que cada um aqui vai construir novas crenças fortalecedoras poderosas pautadas na tua palavra e viverão na altura da tua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém aí você espire e espire e descansa no Senhor né maravilhoso quem esteve aqui conosco olha faz um print aqui dessa live vamos preparar o print para as pessoas né fazer o print aqui marca a gente seguem a Jordana Cantarelli me segue também quem está aqui não me conhece com Vanessa Martinez vamos semear gente vamos compartilhar essa live com o maior número de pessoas mais pessoas sejam alcançadas com essas palavras com a benção que foi tudo aqui que nós vivemos nesse momento muito obrigada e ó vamos preparar um print aqui para a gente poder bora ó um beijo Jordana Deus te abençoe muito obrigada obrigado a você fiquem com Deus a gente se encontra gente fiquem na paz vamos beijo tchau tchau tchau